Estava muito emocionada ali. É emoção porque chegar numa decisão, uma caminhada não é fácil, né? O time jogou muito bem essa série, o Minas foi muito valente. Minha humilde opinião, acho que o jogo acabou se definindo no primeiro confronto, né? Que a gente buscou um jogo perdido, o Minas estava com muita confiança, jogando bem. E a gente conseguiu buscar, eu acho que isso acabou de dando o ritmo da série, né? O Minas, obviamente, não deve ter ficado conformado com a forma que perdeu o jogo lá em Minas. Eu tô muito orgulhosa da forma como o time jogou essa série, né? A gente perdeu um sul-americano pra elas, lá onde elas jogaram muito bem. É um time, é um super time, enfim, acho que é emoção de chegar a mais uma decisão. Acho que tudo... eu sei que isso é a primeira vez de muitas do meu time, né? A minha não é a primeira vez, mas é a sensação como se fosse. É difícil, a gente treina pra caramba aí. É alegria mesmo, é emoção de chegar a mais uma decisão. Impressionante te ver, emocionada depois de tudo que você já viveu, por chegar a mais uma final da Superliga. Mas, Fabi, vamos lá, que jogada foi aquela? Não foi ponto, porque o Líbero não marca. Mas que jogada foi essa? Que frieza! É, não vai ser ponto, infelizmente. Acho que poderiam rever essa regra, né? Passar uma vida inteira sem fazer um ponto. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz de aquecimento, que é uma mancheta bom. Uma brincadeira, pra quem não sabe, só pode dar manchete, são dois times de cada lado. É um confronto o ano inteiro. E a gente arrisca nessa brincadeira algumas jogadas. E por que não fazer no jogo também, né? Acho que acabou surpreendendo, caiu, assim. Fico feliz, porque... Acho que conta um pouquinho de sorte, mas a gente treina, parece que não, a gente acaba treinando ali. No meio de uma... Através de uma brincadeira, né? A gente pode treinar em todos os momentos, se a gente tiver a consciência do que tá fazendo ali. Mas foi legal, fiquei feliz, porque acabou caindo. A gente... Eu não... Obviamente... A minha intenção era dificultar o contra-ataque, né? Tentar tirar uma da rede. E aí acabou caindo, né? Fico feliz por ter caído ali a bola... E o ponto não é meu, né, Carol? Infelizmente, mas tá bom. Obrigada, Gabi. Deixa eu liberar a Gabi pra comemorar. Tem que ter muito talento e muita frieza, né, Bruno? Agora vamos rever, porque essa jogada vale a pena ver várias vezes de novo. Vamos sim, Carol. A Fabi, com todo o seu talento, pela regra, a Líbero não pontua. E a gente tá vendo a grande jogada. Tá aí, Marco Freitas, o segredo, o mancheto bom. Essa foi demais. É aquela história, a pelada no futebol também ajuda como recurso pra você desenvolver. Você não treina esse tipo de improviso, né? Só com a tranquilidade de uma pelada, de uma brincadeira, pra você se desenvolver. Mas o que vale mesmo é a genialidade, né? A vizinha...